TBR da COVO para Fevereiro. Vai ser o primeiro mês que eu oficialmente vou fazer batota. Porquê? Porque há dois livros que estão aqui na COVO que eu vou escolher ler este mês por culpa da Maratona Fairy Tales e por isso mesmo eu vou ter que fazer batota que é para não ficar assim com uma catrafada de livros, coisa que eu já tenho porque eu já tinha aqui uma catrafada de livros que eu gostava de ler em Fevereiro e não tenho aqui marcado quais são os livros. Bem, enfim. Sendo assim, como são dois eu vou só tirar dois papelinhos. Isto está mal porque eu não sei como é que fez o papelinho desta vez mas eu consigo ler tudo o que está aqui. Portanto, vamos fazer assim. Um e dois. Olha que giro. Ainda tive a olhar para este livro ontem a pensar, eu tenho que ler isto. Eu tenho saudades de ler isto. É o Hidden Depth da Anne Cleves que é um livro da série da Vera Stanhope. Acho que é o terceiro. E... Oh, que fantástico! Eu não sei se consigo ler este livro mas... Mas é fantástico ter saído deste livro. É o The Awakening and Other Stories da Kate Chopin que é fantástico. Bom, e agora o momento do farol em que eu vou tirar dois desafios. Se caíram aqui de paraquedas. Eu em 2020 estou a tirar quatro papelinhos da couve e dois desafios. Um. Dois. Do farol. Primeiro desafio. Um. Lê um livro com uma personagem feminina. E aí que... Yikes. Badass. O que quero que isso signifique. Isto está... Não. Está exatamente... Está de pernas para o ar. Fantástico como vocês lêem uma coisa que está de pernas para o ar. E depois... Ha ha ha! Joker. Joker. Significa que posso fazer o que quiser. O que é ótimo. Porque como eu vou fazer batata este mês. Isto sai aqui que nem gingas. O Joker basicamente é se eu quiser não ler um livro. Se eu não... Posso fazer o que eu quiser. Yeeeey. Agora vou buscar os livros que faltam aqui. Que são só dois. Porque eu acho que... Acho que há aqui um que dá para para isto. Volto já. Então vamos começar com os livros da batota. Os livros da batota que não são estes que eu tenho na mão. Este. Ok. Eu tinha colocado na minha tibiar da couve. Um livro desta série. Do Contos Maravilhosos Europeus. Do Francisco Vaz da Silva. E em princípio o que eu vou ler vai ser este do Capuchinho Vermelho. Porque eu gosto muito das histórias do Capuchinho Vermelho. E... Pronto. E é perfeito para aquele desafio. Ou aquela maratona de fairy tales que eu criei. E que vai acontecer agora em Fevereiro. E o outro é... Este livro. From the Beast to the Blonde. On Fairy Tales and Their Tellers. Da Marina Warner. Que é um livro que eu já tenho aqui alguns anos. É um livro que fala de fairy tales. E de quem conta estas histórias. E... Acho que vai ser um livro muito interessante. Apesar de fugir um bocadinho às coisas da Maratona Fairy Tales. Exatamente por ser um livro mais técnico. Mas que eu quero bastante ler. E... Se calhar se não fizer esta batota não iria chegar dele tão cedo. Mas... Depois... Cate Chopin. The Awakening and Other Stories. Eu li em 2019 pela primeira vez Cate Chopin. Gostei imenso. Foi por culpa da Paula. As recomendações da Paula são sempre boas recomendações. E depois, entretanto, comprei este livro que vem anotado. A lápis. Porque alguém deve ter estudado para alguma coisa. O que eu gosto muito nestas edições da Oxford World Classics. É que costumam ter boas introduções. E... Não é que eu necessariamente neste momento precise de uma boa introdução ao trabalho da... Ou aos contos da Cate Chopin. Mas é sempre interessante saber mais sobre o autor. Ou saber o contexto da obra. E às vezes faz diferença. Em algumas obras faz muita diferença. E depois o Hidden Depths. Da Anne Cleaves. É um policial. Eu gosto imenso da detetive inspetora Vera Stanhope. Porque ela não é uma polícia convencional. Isto 2020... Em 2019 praticamente não li policiais. Janeiro saiu um policial. Fevereiro policial. Será que em março irá sair outro? Portanto... Acho que não tenho muitos mais. Mas... Enfim. Eu estou muito entusiasmada para ler este livro. Right now. Depois, então, para... Ler um livro com uma personagem feminina badass. Este. Que eu também vou ler para a Maratona Fairy Tales. Que é o The Bloody Chamber and Other Stories. Da Angela Carter. Não é que eu sei se isto vai ter personagens femininas badass. É só porque eu sei que... Normalmente... Os contos... Ou os recontos da Angela Carter costumam ser... Para além de serem completamente twisted. Portanto... São... Costumam ter uma perspectiva mais para o feminino. E então... Eu acho que sim. Que estes recontos vão ter, assim, algumas coisas muito interessantes. É outro livro que eu comprei em segunda mão. E que está anotado. Está anotado a caneta. E com uma letra que... Parecem hieroglifos. Não estou a criticar a letra da pessoa. Mas estou a criticar... A letra da pessoa. Series of... Não sei o quê. E alguns que são assim. Vocês conseguem perceber alguma coisa que está aqui escrito? Pois. Eu também não. Pelo menos já... Acho que já li três vezes a palavra pornografia. Portanto... Fantástico. Promete ser uma leitura interessante. Acompanhada de apontamentos ainda mais interessantes. Depois, um outro livro que eu... Não o li em 2009. Portanto, é o Repescado de Fevereiro. Tinha que fazer um desenho de um peixe a ser repescado. Porque sempre que digo repescado é isso que me custou imaginar. Era um livro que era para ler em... Fazia parte da COVO de 2019 e que não cheguei a ele. E depois, entretanto, decidi que era ótimo para ler a Maratona Fairy Tales. Que é o Fábulas e Contos do Italo Calvino, volume 2. Isto faz parte de uma recolha que o Italo Calvino fez de contos e lendas italianos. Em português eles foram editados pela Teorema. Editorial Teorema. Estes são divididos em três volumes. De capa dura. Edição especial... Particularmente interessante. E eu estou muito entusiasmada para continuar esta leitura. Depois um outro livro que eu vou ler em Fevereiro vai ser o... The Gunslinger. Que é o primeiro volume do The Dark Tower. Porque eu vou começar uma leitura conjunta. Aliás, o vídeo já saiu. Mas para o caso de vocês não terem visto esse vídeo. A partir de Fevereiro eu vou começar uma leitura conjunta de The Dark Tower. Quem quiser se juntar pode se juntar. As regras são simples. Eu deixo o vídeo na descrição. Para se quiserem saber mais alguma coisa. É uma série do Stephen King. É um pouco diferente da escrita do autor. Da escrita regular. Se é que ele tem alguma escrita regular. Mas enfim, isso já são outras considerações que não são para aqui chamadas. E eu vou... No meu caso eu vou reler o primeiro e o segundo livro. Porque eu já os tinha lido. Mas eu entretanto decidi que era mais interessante fazer esta leitura desta série toda seguida. Coisa que não é o meu hábito. E quem se quiser juntar poderá fazê-lo. Este é o livro de Fevereiro. O que é que eu vos queria mostrar? Não é esta imagem um bocadinho forte demais. Para vos mostrar assim a seco. E esta também. É porque esta edição que eu tenho... É uma edição espetacular. Que tem ilustrações a cores mas não é as ilustrações a cores que eu vos estou a mostrar porque... São um pouco violentas. Um pouco. Muito. Deixa eu ver se esta aqui é a melhor. Ah. Pronto. Aqui está. O grande propósito desta série. O Gunslinger cá em baixo. À procura. The Dark Tower. E se eu vos dizer que são oito livros só sobre isso. São oito livros só sobre isso. Mas pronto. Há mais um bocadinho. Há mais qualquer coisa na história. Um outro livro que também é para o meu ator na Fairy Tales. É o Uprooted de Naomi Novick. Que em português foi editado como Coração Negro. Saiu pela saída de emergência. Do qual eu tenho muita curiosidade porque é um reconto de contos tradicionais. Ou de lendas. Se for de lendas por acaso está ali um bocadinho no limite daquilo que eu considero para a Maratona Fairy Tales. Mas não há problema. Eu vou fazer batote então. Irei ler o livro. Também gostava de pegar no... Como é que se chama? The Bear and the Nightingale. Da Catherine qualquer coisa. Mas não sei se irei chegar a ele. De qualquer maneira este não tenho em formato físico. Este tenho e quero bastante ler. Pronto. Todos estes livros que saem um bocadinho assim fora daquilo que está programado. São obviamente o meu joker para o mês. Este mês a pilha de livros já é um bocadinho maior do que no mês anterior. Ou se calhar não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Até mais um livro. Pronto. Em vez de serem sete são oito. Estava a me esquecer também aqui na TBR para fevereiro que se tudo correr bem em fevereiro eu deveria estar a ler o White Wolf do David Gemmel que é o oitavo livro da série barra saga de Renai. Que supostamente é aquela série que eles estão a ler um livro por mês. Por mês. Por mês. Não sei. Não sei se quando finalmente fevereiro chegar se já estarei com esses livros em dia ou não. em vez de oito passaram nove livros. Pânico. Pânico. Let's go. Pronto. Não sei. Vamos ver como é que ocorre. De qualquer maneira estou entesiasmada. Há um livro que é uma releitura que eu não sei se ainda vou começar a ler mais cedo. Que é o The Gunslinger ou The Dark Tower porque eu quero que no final do mês já ter um vídeo preparado para vos falar sobre esse livro. Portanto não sei se nesta leitura conjunta se eu não vou passar a vida a tentar ler estes livros mais cedo. Devemos ver como é que ocorre. Devemos ver como é que ocorre. É isto. De volta ao vídeo normal. Sendo que eu vi esbatota com dois deles. Acho que vai ser um mês com leituras muito temáticas mas que vai ser interessante na mesma. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Vão-se juntar à Maratona Fairy Tales? Ou vão-se juntar-se à leitura do The Dark Tower? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.